Lê Léo, tu na voz, e hoje eu vim dar o papo sobre as acusação em cima do Jamarun. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. É muito difícil não tá sabendo disso aí, se liga. Até porque muita gente tá fazendo meme e tal, principalmente na gringa. Porque o Jamarun tá sendo acusado de um monte de corre aí, se liga, tipo, corre de crime mesmo. E tão lançando um monte de acusação em cima dele, se liga. Isso aí é uma carta aberta pra galera fazer meme, tirar onda com ele, se liga. O mano é um jogador de basquete, se liga. Ele não é nada de crime, nem nada assim. Pelo menos não é pra ser, né? Só que aparentemente ele tá fazendo um monte de coisa, tipo, ele foi processado já faz um tempo isso. Por ter ameaçado um menor de idade de 17 anos, se liga, com a arma e tudo. Só que esse processo, antes, não foi vazado dessa forma aí, falando da arma. Só falou que ele tinha agredido alguém e tal, foi processado por agressão. Que aí agora vazou recentemente, que essa agressão aí, ele tava armado, se liga. Tipo assim, ele tava jogando basquete na casa dele com um pivete, esse pivete aí que ele agrediu de 17 anos. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas deu aí um desentendimento, se enteram entre eles. E o dia pegou e quebrou o pivete, se liga, começou a bater nele. Nas acusações, diz que ele bateu parece que 17 vezes no pivete, se liga. E aí depois, se liga, ele foi na casa do pivete ainda e ameaçou o pivete com a arma. Tava com a arma na cintura e ficou botando a mão, se liga, tipo, ameaçando. E aí o pivete processou ele, se liga, e foi um bagulho doido. E agora que vazou isso aí, tão lançando um monte de coisa, não é só isso. Ter dia aí, se liga, vazaram uma live? Na real vazaram não, né? Até porque ele ferra a live e ele mostrou uma arma na live. Ele tava curtindo num clube, se liga. E aí ele tava tirando onda com todo mundo. E aí do nada ele mostra uma arma numa live. É até uma armazinha bem pequenininha, uma pistola. Parece até um isqueira a arma. Tava todo mundo tirando onda disso aí também. E aí, já tinha essas acusações aí, se liga, dele ter ameaçado o pivete com a arma. Aí teve essa live aí, que ele mostrou essa arma aí. E não é só isso de acusação, se liga. Também tem uma acusação que ele se envolveu num shopping e tudo, lá em Memphis. Ele discutiu com segurança e falou com segurança ameaçando ele. Que queria só descobrir o horário no expediente que o segurança ia embora. Tipo, ameaçando segurança. Também tem outro lance, se liga, que os amigos dele, pelo que tá todo mundo vendo aí, é tudo envolvido, se liga. E aí teve um dia que eles jogaram contra um time. E na saída, se liga, no ônibus, nesse time. Os amigos dele estavam apontando laser. Tipo, laser de pistola. Pro ônibus dos caras, se liga. Apontando na janela. E era um laserzinho. E dava pra ver que era de arma, se liga. Isso aí é um monte de acusação. Agora tão vazando tudo. Quando vaza-se em uma, já era. Vem uma montanha zona cruel. E aí tão acusando ele de um monte de coisa. E a galera não perdoa, se liga. Tá todo mundo falando que ele não é bandido. Que ele tá querendo pagar de bandido. Tá virando meme e tal. Isso é o que tá todo mundo falando. Eu não tô nem aí. Se liga, a vida dele. Ele faz o que ele quiser. E eu só tô trazendo aqui isso aí pra vocês. Até porque já tá estourado que só esse assunto. Tava uma galera falando. E o vídeo foi esse. Só falando aí sobre esse assunto aí. As acusações em cima do Jamal Run. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve. E não esquece de comentar. Que eu sempre vejo esse comentário. E é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.